Glória a Deus, eu me desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, quero externar em primeiro lugar a minha alegria de estar aqui, faz um tempo que eu vim aqui em Mandacaru, vamos chamar assim, que é o lugar mesmo e eu vim no evento de senhoras acredito e já me senti bem desde o contato porque experimentei cultuar com a igreja aqui e para mim é um privilégio grande, louva a Deus pela vida do pastor Agábio, pela confiança, indicação, o pastor Ezequiel, o pastor Davi, por muitos obreiros aqui, amigos, não é? e que Deus tenha me abençoado, me presenteando aqui na Paraíba, em especial João Pessoa, com pessoas que se tornaram muito próximas, eu me sinto muito bem em estar aqui e rever muitos irmãos, que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus, a todos os obreiros aqui representados e também representando o pastor José Carlos de Lima, a minha alegria, a minha palavra de agradecimento pela vida de vocês, que Deus possa abençoar cada dia mais, em especial essa juventude, que Deus possa fortalecer a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém? Também, companheiro, o Cássio, viemos juntos hoje, não é? A minha esposa não veio, a filha, porque hoje também é encerramento das festividades dos adolescentes, a minha filha menor, ela se formou domingo, passado, e também foi abertura das festividades dos adolescentes, e até ontem tivemos atividades lá, e eu me comprometi de estar com ela durante toda a semana, e hoje a gente veio aqui celebrar, e tem o privilégio de vir com o Cássio, a sua esposa, irmã Flávia, e sua filhinha também. Deus abençoe a vida de vocês. No demais, a minha saudação se estende à igreja, tanto os locais, como os que estão acompanhando pela plataforma. Os que recebem a minha saudação, de agradecimento, digam amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1ª Tessalonicenses, nós não vamos fugir da temática apenas, vamos usar um outro texto, 1ª Tessalonicenses, capítulo também de número 1º, capítulo também de número 1º, versículo de número 2º, depois do 8 até o 10º, a gente lê o versículo de número 2º, de 1º até Tessalonicenses, capítulo 1º, depois o versículo 2º, versículo 8º até o 10º, os que acharam, digam eu achei, nos diz assim o texto, sempre damos graça a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira, que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam, de nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura, eu vou ler um trechinho e você repete após mim, a esperar dos céus, pode ser melhor, a esperar dos céus, a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, mantém aberta a tua Bíblia, fecha os teus olhos, diga comigo assim, Senhor Deus, Senhor Deus, esta é, a tua palavra, muito bem, querida juventude, igreja do Senhor Jesus, não é a primeira vez que participo, tenho a hora de participar em trabalhos e atividades aqui, Estado da Paraíba, também focando em especial João Pessoa, e nos bairros daqui, nos setores, e sei o quanto é o comprometimento, da igreja com a palavra, a abordagem dos temas, eu sei o quanto é valioso, e eu me senti muito bem, desde o convite, e também quando sabedor da temática, pois, se é uma coisa que, nesta nova chance que Deus me deu, eu digo nova chance, porque tanto eu, como algumas outras pessoas, experimentaram, a parte triste, do vírus, não é? E da morte chegar bem perto, não fazer convite, mas querer levar, e somente Deus dizer assim, hoje não, e a gente está vivo até aqui, e eu considero uma segunda chance, e naquele leito, e eu quando, me deparei que já ia partir mesmo, eu comecei a pedir a Deus, que tome a minha família em tuas mãos, cuide da minha esposa, das minhas filhas, comecei a dizer ao Senhor, o quanto eu estava feliz, em saber que, se foi até aquele dia, se seria até aquele dia, Deus ia conceder, que eu descansasse em paz, por uma razão ou outra, e a partir, eu fui perdendo o fôlego ali, e fui parando, de respirar aos poucos, e quando eu apaguei, que abri os meus olhos, eu já estava procurando, as ruas de ouro, procurando ruas de ouro, como a gente vê as pregações, e a gente prega, eu já abri procurando os rios, cadê o rio, cadê o rio de água cristalina, eu ainda estava muito mal, com aquela roupa ainda, com aquela máscara, eu perguntei Deus, hoje não, e Ele também não me respondeu, eu disse Deus, já que a minha oração, antes da suposta morte, que eu achava que ia ter, era de me levar em paz, agora eu te digo, Senhor, se é para ficar, que eu fique por uma boa razão, para fazer a diferença, aqui, eu não quero fazer número, eu não quero ser um número, eu não quero ser contado, mais um, eu quero estar na tua presença, e fazer a tua vontade, e naquele dia, eu disse, se o Senhor me der vida, e me der condição ainda, de alguns lugares passar, eu me comprometo contigo, de lembrar e levar, duas coisas, muito necessárias, que eu considero, para essa época, que era a mensagem, da esperança, de quem, deseja a volta de Cristo, e a presença, do Espírito Santo, entre nós, eu tenho visto isso, e não é diferente, uma hora, a gente está num congresso, que é sobre o Espírito Santo, outra hora, a gente está num congresso, que é sobre a vinda de Jesus, é Jesus anunciando, o quanto ele está perto, e o abalo, do que houve, no nosso planeta, é tão grande, que a nossa esperança, ela começou a esvair, começou a ir embora, e a gente está fazendo, um trabalho, que na minha época, logo quando eu ingressei na fé, a palavra renovo, ela trazia aquela ideia, apenas da manifestação, renovo, é tornar novo, é fazer de novo, é melhorar, e eu percebi, que essa chance, que Deus me deu, o que de melhor, eu tenho que fazer agora, é lembrar, e tentar resgatar, que isso tudo, vai passar aqui, e daqui a um pouco, o chão de tempo, a gente já não vai mais estar, aqui dentro, a gente vai estar, na presença, do Todo Poderoso, e Ele dizendo para você, o quanto valeu a pena, passar por tudo, o que você passou aqui, essa esperança, ela precisa ser resgatada, novamente, porque queridos pastores, muitos dos nossos membros, congregados, estão esperando a morte chegar, porque o grande, almejado fenômeno, que em outra década, era o alvo das nossas pregações, foi ficando de lado, as pessoas agora, eu sei que um dia vão morrer, não, não, a gente espera arrebatamento, o maior fenômeno, que a igreja vai vivenciar, ainda, é o arrebatamento, o mundo está tentando, arrancar a nossa esperança, mas o arrebatamento, ele é real, ele é verdadeiro, e a gente precisa, renovar isso, dentro de nós, isso existe, de duas maneiras, simples, primeiro, é se encher, da presença, do Espírito de Deus, porque ninguém, desconectado, do Espírito, tem desejo, de ver o arrebatamento, e segundo, é querer, que ele venha, você percebeu, que, uma das mais, excelentes, obras do apóstolo, Paulo, é a carta dele, ao povo de Roma, qualquer estudioso, sabe disso, qualquer leitor, quando lê ela toda, aprecia isso, muito bem, a gente sabe, que Paulo se dedicou, em tal excelência, àquele povo, de uma maneira, magnífica, ele estava lá, na casa de Gaia, em Coríntio, e ele tinha como ser, o escrevente, o escrivão, como queira dizer, Darcy, e ele, enviou uma carta, estando ali, que foi intermediada, por Febe, a viúva, que ia resolver, questões pessoais, e levou a carta, e essa carta, tratava de coisas, excelentes, estou só refazendo, porque eu acredito, que você escutou esses dias, e a maneira, como ele tratou, foi uma, uma primazia, muitos estudiosos, antigos, muitos leitores, muitos teólogos, falam dessa carta, como uma, uma carta completa, em matéria de evangelho, em matéria de vida prática, a gente vê que, uma divisão prática, é feita dentro dela, do capítulo 1, ao capítulo 11, são verdades doutrinárias, uma sessão de verdades doutrinárias, do capítulo 12, ao 15, é a prática, daquilo que ele ensinou, na primeira parte, e a gente vê, que o apóstolo Paulo, ele se dedicou muito, fala de graça, fala de lei, don do espírito, dons espirituais, fala de mordomia, ele fala de toda sorte, de coisa, e não esquece, de falar da esperança, da igreja, e a gente vê, que o capítulo 12, quando ele começa, ele vem trazendo, à tona, que a prática, daquilo que ele pregou, na primeira sessão, deveria entrar em ação, ele está falando, de relacionamento, e ele fala, no capítulo 1, e versículo 1, e 2, do capítulo 12, sobre o relacionamento, do cristão, com Deus, como vai o relacionamento, com Deus, depois ele continua, do versículo 3, ao 8, falando do relacionamento, do cristão, com ele mesmo, as diferenças, as adversidades, se conhecer, 9, e 10, ele vai falar, sobre, o relacionamento, com o próximo, e vai continuar, falando do relacionamento, até com os adversários, Paulo está tratando aí, vamos cuidar, no relacionamento, quando ele pensa, que o 13, vem outro assunto, ele continua, aí ele fala, do relacionamento, com as autoridades, o relacionamento, com a lei, e ele vai terminar, no versículo 11, ao 14, do capítulo 13, o relacionamento, do cristão, com a esperança, da vinda, do Senhor Jesus, era mais ou menos, Jesus, nos trazer, preparar, incomodar, incentivar, um tema, para trazer aqui, e olhar, olhando nos teus olhos, e você no meu, aqui embaixo, na galeria, onde quer que você esteja, e a pergunta é, como vai o seu relacionamento, com a vinda, do Senhor, Jesus, era como se, ele estivesse dizendo assim, você está esperando ele, ou você está esperando, a morte, você acha, que essa coisa, de arrebatamento, perdeu a verdade, que tem, ou você acha, que não vai acontecer mais, estes dias, Deus te trouxe aqui, para dentro, para resgatar, essa esperança, na sua vida, e o meu coração, se deteve aqui, no livro de Tessalonicentes, por uma razão específica, do capítulo 1, porque meu irmão, eu já vi, muita maneira de Deus, acredito que os irmãos também, muitas maneiras de Deus, renovar a vida das pessoas, Cássio, as vezes, a gente vem num culto triste, Deus fala uma palavra, e a gente se alegra, se renova, um louvor como esse, que foi cantado, louvores como esse, que foi cantado aqui, tanto pelo departamento, como pelo próprio cantor, renova a nossa vida, e a gente fica querendo mais, mas o apóstolo Paulo, quer renovar o povo, de Tessalônica, só aqui, na lembrança, a mente conservada, depois da Covid, eu fiquei com problema de lapso, de vez em quando, eu estou esquecendo onde eu estou, por isso, ultimamente, estou andando acompanhado, perdi a extensão da voz, o pulmão, é um caso sério, não quero nem entrar em detalhes, força no corpo, falta, mas eu estou conseguindo falar aqui, você está conseguindo me ouvir, eu estou conseguindo me mexer, estou conseguindo respirar, é Deus dizendo assim, você sobrou, sobrou sim, agora eu quero que você recorde, que para você estar onde você está agora, muita coisa foi feita, antes de você chegar, eu quero sair da minha introdução, mas eu queria que você virasse para alguém, e dissesse assim, você está vivendo, não foi fraco, diga, você está vivendo, a segunda chance, a segunda chance, a segunda chance, eu, se eu chegasse nessa igreja, e não desse nenhuma palavra, eu já glorificaria a Deus, pela segunda chance, se Deus não quiser abrir a porta essa noite, eu já glorifico a Ele, pela segunda chance, se a cura não acontecer, que eu acredito que vai acontecer, não viesse, eu daria glória a Ele, pela segunda chance, porque Ele está proporcionando para a gente, mas eu tenho uma coisa para dizer a você, eu não sou animador de plateia, eu sou crente, e gosto de falar só, exatamente só aquilo que Deus permite falar, esta madrugada, esta madrugada foi uma madrugada, esta madrugada foi uma madrugada de dedicação a Deus, não é para a minha glória não, é necessidade, pela manhã, já acordei, teve consagração na nossa igreja, lá de sete às nove, sete às dez da manhã, eu já aproveitei todo, que eu podia fazer para chegar aqui, a tarde me guardei, fui conversar com Deus, e nas três oportunidades, que eu tive de conversar com Deus, Ele disse a mesma coisa para este culto, vai deixar um sinal grande entre nós, Deus vai deixar um sinal poderoso no meio de nós, eu não sei, você pode levantar um braço direito seu, e segurar por quarenta segundos, ele levantando e dando glórias a Deus, porque Ele só não me disse, se seria no começo, se seria no meio, ou se seria no fim, eu só sei que um sinal da parte de Deus, vai ser liberado para nós, então aproveita para dar glória, já, porque o nosso Deus, Ele está aqui para resolver essas coisas, aleluia, 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 muito bem, ei, olha, aí eu comecei a ler esse texto aqui, de Tessalonicenses, e eu comecei a enxergar, como eu pude ser renovado, enquanto eu lia ele, sabe porquê meu irmão, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, que ela está crescente, a mensagem central aqui da igreja, até ao povo de Tessalonic, capítulo 1º, capítulo 2º, capítulo 3º, capítulo 4º, capítulo 5º, é Cristo voltando, é a vinda de Cristo, e Ele já começa na ordem certa, o interessante é que a saudação inicial, é aquela que já deixa o coração ansioso, olha aí, sempre damos graça a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós, em nossas orações, eu fico olhando o que o apóstolo Paulo está fazendo, o trivial da saudação, qual é o trivial da saudação? tudo aí está indo bem, tudo aí está indo bem, está tudo correndo como o esperado, mas o próprio apóstolo Paulo sabia, que quando as coisas começam a dar certo, na presença de Deus, o arco inimigo das nossas almas, ele não fica feliz, a gente fica meio supersticioso, querendo espantar essa ideia, mas o apóstolo Paulo sempre soube, nunca escondeu, nunca ocultou de ninguém, que a prosperidade espiritual de uma igreja, ela é marcada pelos embates, é marcada pelas guerras, ela é marcada pela adversidade, do mundo espiritual, que só porque a gente está aqui dentro, batalhas estão acontecendo, e a gente às vezes chega pensando o que é mérito, não é mérito, é misericórdia, tudo o que tem acontecido, o que está acontecendo, é a mão dele estendida, dizendo assim, você não faz ideia, do quanto estou trabalhando para você, está sentado aí, e dando uma glória para ele, eu pregava em um congresso, em um dos bairros de Abreu e Lima, isso há mais de 11 anos atrás, e quando eu cheguei na porta, que estacionei o carro, já tinha um jovem me esperando, e ele disse, me dê a mala, eu disse, eu não tenho mala não, ele me dê a Bíblia, eu disse, a Bíblia é comigo, ele lá tem esse costume, de ser muito atencioso, como o pessoal daqui também, e a gente foi, ele foi me levando, naquele corredor, um congresso de jovens, muitos jovens ali, e eu sentei no público, o coração já estava acelerado, e quando o pastor me deu para pregar, com exatamente 12 minutos de mensagem, eu olhei para aquela igreja, Deus falou no meu coração, e disse assim, eu vou batizar agora, com o Espírito Santo, e vou dar o dom, eu disse, Deus, eu estou dizendo com Deus, Deus, mas ainda eu nem comecei a pregar direito, é 12 minutos ainda, ele disse, mas eu vou fazer agora, porque eu não dependo de você, é você que depende de mim, eu parei a mensagem, olhei para o pastor, que estava sentado atrás, eu disse, olha pastor, assim diz o Senhor dos Exércitos, ele vai batizar, exatamente 11 pessoas, com o Espírito Santo, e vai dar o dom de línguas, e de profecia, no final ele batiza, mas agora ele vai batizar, ele disse agora, eu disse agora, assim que eu virar para a igreja, Jesus já vai começar, quando eu virei, ele começou a batizar, meu irmão, aí batizou exatamente, 11 pessoas, com o Espírito Santo, é bom ou não é isso? É bom, a gente fica confortável, eu preguei, Jesus salvou, coisa maravilhosa, eu fiquei entusiasmado, ele disse, valeu a pena ficar nervoso, valeu a pena o jejum, quando eu terminei de pregar, o pastor levantou, botou a mão no meu ombro, e disse, Marcos, eu só preciso lhe dizer uma coisa, para tudo o que está acontecendo, acontecer, aqui ó, na lateral, tem essa porta, ele disse, se você subir a escada, tem um departamento, tem 30 pessoas de joelho, desde as 5 da tarde, intercedendo única, exclusivamente por você, e lá em cima, já está a mensagem, só levanta dos joelhos, quando o pregador terminar de pregar, não é a gente, é a misericórdia dele, é a misericórdia dele, meu irmão, tudo é ele, tudo é ele, cadê a mão direita, deixa eu ver a mão direita, mexe ela, põe no ombro de alguém, e diga assim, tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele, Paulo, quer que o povo de Tessalônica, entenda, cresceu, inimigo vem, apareceu, oposição chega, mas não é para abaixar a cabeça, não, é para seguir, e o apóstolo Paulo, começa a renovar a vida, daqueles crentes, já na chegada dele, porque para estar em Tessalônica, não foi fácil, meu irmão, Paulo decidiu para um lado, Deus disse, não, Europa, não, estou querendo para, estou querendo para, para a outra parte, ele disse, Europa, para a Europa, para a Europa é, só para Paulo chegar lá, quando ele chega em Filipos, meu irmão, ele é açoitado, de Filipos, Paulo foi para Tessalônica, quando chegou em Tessalônica, foi enxortado, de lá foi para Bereia, foi expulso, de Bereia para Atenas, chamado de Tagarela, de Atenas para Coríntio, chegou em Coríntio, ele foi chamado de impostor, mas quando ele resolve escrever, para os Tessalônica, ele diz assim, eu fico feliz, que eu não esqueço de vocês, das minhas orações, ele não está passando em rosto, não, ele está dizendo assim, para vocês estarem bem vestidos, sentados e glorificando, foi uma ordem de Deus, o Evangelho chegou a ir até vocês, quando eu queria ir para outro lado, e Deus dizendo assim, não, não, hoje não, depois você vai para a Europa, agora vai lá, olha, depois você vai para a Ásia, agora vá para a Europa, porque tem um povo lá, que eu quero levantar, tem uma juventude lá, que eu quero erguer, tem uma juventude lá, que eu quero transformar, e o apóstolo Paulo está começando, dizendo assim, seja renovado, em saber que para você estar aqui, alguém padeceu muito antes, renovo por consideração de obras, meu irmão, é uma coisa séria, a se pensar, olha o que ele diz no versículo de número 3, olha aí o que ele diz, lembrando-nos, em cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus, e paz, e pai, ele diz assim, seja renovado, porque o que você faz, diante dele, está sendo visto, eu tive um dilema, dias atrás, com um grupo de jovens, lá no estado de Pernambuco, que ele estava dizendo assim, eu não vou dar mais sangue, na igreja, foi a expressão, porque eu não vou dar mais sangue, porque ele disse, eu tenho me decepcionado, muito, com muita gente, lá não tem mais referência, estão tombando, estão caindo, eu olhei para eles, eu disse assim, seja a referência, que você queria ver, seja a referência, que você tanto desejou ver, porque Deus trabalha, com aqueles que estão de pé, e ainda que esteja caído, ele pega nessa noite, e levanta, mas saiba, que tem alguém, olhando para você, seja, a referência, que você tanto queria ver, Deus entende, querida igreja, que o apego às pessoas, faz a decepção chegar, quando alguém tomba, mas Deus está contando, com a geração, que me permita o termo, sobrou, você percebeu, que você sobrou, com muito respeito, com muito respeito, essa igreja, eu fico me perguntando, todo lugar tem, não só na Paraíba, como em Pernambuco, todo lugar tem, eu fico me perguntando, tanta gente, que não quer nada com Deus, fica fazendo número na igreja, porque eles ficaram, e tanta gente, que era cido na obra, porque foi embora, e a gente sobrou, aí Deus deixa a gente, entende a gente, dá uma chance a gente, o mínimo que a gente, deve fazer agora, é levantar a cabeça, porque meu irmão, tire da sua memória, que é alguém que te derruba, quem quer te derrubar, é o mal, longe da superstição, a gente não quer chamar o diabo, o diabo chama de maligno, que também é o diabo, não quer chamar de maligno, chama de inimigo, que também é o diabo, não quer chamar de inimigo, chama de adversário, que também é ele, aí Paulo diz assim, para a igreja de Éfeso, quando ela estava crescente, ele começa a demonstrar as coisas, e lá no capítulo 6, ele vai terminar a carta, aí capítulo 6, a primeira parte, da sua finalização, ele fala de paz e filho, relacionamento, pais, não provoque a ira dos vossos filhos, filhos, obedecer aos vossos pais, para que seus dias se prolonguem na terra, aí daí ele pula para outro assunto, senhores e servos, ele demorece o relacionamento, senhores e servos, aí Paulo em vez agora, de dar a saudação antíquico final, Paulo diz assim, antes da conclusão, tem uma coisa a dizer a vocês, capítulo 6, versículo 10, de Éfeso, ele vai dizer com muita clareza, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, ei, Paulo ainda vai começar a dizer o porquê, mas já está dizendo assim, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, se há uma coisa que a gente precisa entender, é que este trabalho aqui, ele vai promover grandes frutos, mas Deus se encarrega, de trazer para nós, essa noite ainda, a força dele, o fortalecimento dele, porque vem coisa pesada aí, mas, o mesmo Deus, que diz que a gente pode se fortalecer nele, porque está conjugado na voz passiva, ele vai dizer também assim, olha, revestivo de toda armadura, de Deus, para que possais resistir, as astutas ciladas do, diabo, tua camisa é bonita, parabéns, o meu crachá, diz o congresso que eu estou, mas o diabo não está nem aí para isso, ele não tem medo do meu blazer, ele não tem medo de quantos quilômetros, a gente andou de carro, nem se levou chuva, ou se saiu no sol, para chegar aqui, ele está nem aí não, o que ele tem medo é de crente, cheio da presença de Deus, o que ele tem medo é de crente, aleluia, que não se dobra para a geração do tempo presente, a geração tiktok, a geração que vive buscando mídia, ele está procurando a geração, que não tem medo do diabo, mas que permanece firme, e revestida, esta geração está aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, essa geração está aqui, eu conto de um até três, você dá uma respirada, você faz isso, um, dois, três, respira aí, essa geração sobrou fôlego, e eu vou te pedir uma coisa, não economiza a glória não, não economiza, aleluia não, não economiza, aleluia não, Ezequias, no dia que Deus abençoou a vida dele, quando livrou ele da doença por 15 anos, ele disse, agora entendi Senhor, que tu me livraste para eu te glorificar, porque do sepulcro não sai glória, de uma fechada não sai glória, os mortos não te glorificam, mas os vivos, mas os vivos, sim, os vivos, estes te glorificarão, cadê os vivos na galeria, cadê os vivos, cadê os vivos na minha direita, cadê os vivos na tribuna, cadê os vivos na esquerda, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, aleluia, 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 enquanto a minha igreja glorificava, eu estava livrando da depressão, eu estava livrando do pânico, então dá glória a ele, porque ele merece, eu vou deixar você adorar, levanta a mão e adora, eu vou deixar, já já eu continuo, agora você só adora, só adora, só adora, só adora, só adora, só adora, vai, 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 vai dando glória, vai dando glória a ele, enquanto você dá glória aqui, ele vai visitar a tua mente, oh, aleluia, aleluia, Paulo está dizendo, eu oro por vocês sempre, porque vocês têm obra, no versículo 13, diz, a obra de vocês não está esquecida, não está esquecida, não para agora, porque tudo que você fez, está registrado, desiste da ideia de desistir, porque tudo que você fez, não fugiu da mente de Deus, tristeza existe, faz e ruim existe, mas a gente precisa continuar, afinal de contas, sobramos, para levar para frente isso, está fraco, Deus é força, está se sentindo desaparelhado, reveste de toda a armadura de Deus, não sabe quem é seu inimigo, capítulo 6, versículo 12, porque a vossa luta, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a principada, é contra a potestade, contra os príncipes das trevas, que habitam nos lugares celestiais, não esquece disso, o teu inimigo, ele é invisível, mas não é desconhecido o seu, ele já tentou outra vez, acabar com a sua vida, ele já tentou neutralizar, a sua existência, mas Deus está dizendo a você, capítulo 6, versículo 13, tomai sobre vós, toda a armadura de Deus, para resistir ao dia mau, o dia mau existe, e ele está passando, está passando, o dia mau está passando, mas permaneça firme, ah meu irmão, como Deus está aqui, entre nós essa noite, quantos acreditam, que Deus está aqui essa noite, se você perguntasse aqui, no meu ouvido, pastor Marcos, o que é que você quer, eu diria para você, no seu ouvido, eu quero continuar pregando, mas ele está falando aqui, e pastor Agabe, o senhor que me conhece, os irmãos que me conhecem aqui, sabe que eu não sou muito disso, mas o Espírito de Deus, está falando aqui, essa noite, e ele está dizendo para mim assim, enxerei a minha igreja, de uma grande autoridade, da minha parte, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, quando eu disser 3, você coloca a mão no ombro de alguém, só diz para ela, recebe autoridade, é só para interagir, ninguém passa autoridade, para o outro não, é só para interagir, no 3 você coloca, se ele ou ela, deixa aí, diga, receba autoridade, e enche esse lugar de glória, enche esse lugar de glória, daqui a pouco, no 3 você diz, receba autoridade, 1, 2, 3, manda a glória para ele agora, receba autoridade, receba autoridade, receba autoridade, receba autoridade, você vai resistir, você vai resistir a este diamão, receba autoridade, se eu fosse você, eu dava mais glória, porque Deus está colocando por terra, as investidas do mal, seja renovado, pela certeza que o que você faz, está diante dele, tudo, tudo, Paulo está dizendo ao povo de Tessalônica, lembrem-se, que quando as coisas, parecerem sair, do controle, o evangelho que chegou até vocês, não só foi em palavra, capítulo 1, e versículo de número 5, porque o nosso evangelho, não foi a voz somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, qual fomos entre vós, por amor de vós, Paulo está escrevendo, dizendo assim, como você está lidando, com o poder que Deus, dispensou para você, como igreja, como você está lidando, o interessante é que, tanto em Romanos, como aqui em Tessalônica, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai fazer menção de uma coisa, que o poder, e a convicção de quem espera Cristo, ela não começa só a partir de agora, que Ele venha, é a partir do conceito, de que Ele ressuscitou, Ele diz, nós pregamos Cristo, que foi ressuscitado, e virá, Ele diz, não dá para acreditar numa coisa, sem acreditar na outra, porque a primeira vez, que houve uma necessidade de renovo, entre os discípulos, e os seguidores de Cristo, foi justamente, na convicção, de que Jesus tinha ressuscitado, Jesus veio, meu irmão, e tirou pessoas do anonimato, ninguém, que ninguém conhecia, passou agora a ser, odiado, uma pessoa anônima, não é odiada, passaram a ser odiado, porque passaram a ser alguma coisa, começaram a ser vistos, porque andavam com Jesus, procedimento, comportamento, começaram a ser olhados, estranhos, de lado, mas estavam ali com Jesus, Jesus sempre alertando, olha, se odiarem você, é porque me odiaram primeiro, fica tranquilo, que eu não escondi de ninguém, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você também vencerá, não se desvia para a direita, nem para a esquerda, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, Jesus estava constantemente, dizendo isso, Jesus quando resolvia, anunciar que ele ia embora, ele dizia assim, eu vou, mas eu vou para o pai, e lá eu vou rogar a ele, que envie outro consolador, para que esteja convosco, todos os dias, até a consumação do século, e ele vai ajudar vocês, quando a mente, entrar em parafuso, ele vai lembrar vocês, e esse tipo de coisa, fazia o povo ficar apegado, mais ainda a Cristo, de repente, Jesus Cristo está na cruz, Jesus Cristo morre, entrega o seu espírito, e agora está Nicodemus, e José, que era da Arimateia, lá na porta de Pilatos, dizendo, dá o corpo dele, para a gente enterrar, eu tenho um sepulcro, que ninguém deitou, Pilatos disse, pode levar, capítulo 27, versículo número 661, olha, José, que é de Arimateia, pegou o corpo, foi lá no sepulcro, botou, pegou uma pedra grande, de quase duas toneladas, e empurrou a pedra, e botou na frente, quando ele fez isso, ele virou as costas, e foi embora, essa palavra pedra, aparece lá no capítulo 27, 661, de Mateus, como o Cúlio, no greco Cúlio, sabe o que acontece, quando Nicodemos, e José da Arimateia, sai, chega alguns homens, e diz assim, ô Pilatos, você sabia que Jesus pregava, que é ressuscitado o terceiro dia, não é melhor, a gente botar uma guarda, na frente do sepulcro, porque os discípulos dele, podem chegar lá, levar o corpo, e eles vão dizer, que ele ressuscitou de verdade, e Pilatos disse, vai lá e bota a guarda, guarda lá, aí outro deu uma ideia, não é melhor botar um selo romano, que é inviolável, passível até de morte, condenação, pública, vai lá e bota o selo também, que eu quero ver, qual é o discípulo, que vai inventar, empurrar aquela pedra, levaram o sepulcro, o dia da preparação, chegava, o dia do sacrifício, o dia do sábado, chegava, as mulheres não podiam nem chorar, na frente do sepulcro, vai dizer que as mulheres, compraram, guardaram, disseram, a gente vai esperar amanhecer o dia, para a gente ir lá, levar, bálsamo para o corpo dele, sabe o que acontece, os eventos do domingo, começam no despontar da manhã, aí a Bíblia Sagrada, vai dizer, que as mulheres, saíram de manhã, para ir para o sepulcro, olha como Deus, cuida, de nós, Marcos capítulo número 16, vai dizer que, quando as mulheres, saem meu irmão, quando as mulheres, saem para ir para o sepulcro, elas dão assim, hoje é domingo, já dá para a gente, colocar perfume lá, mas tem uma coisa, quem é que vai remover, a pedra, quem é que vai remover a pedra, sabe o que eu chamo, de tudo que você faz, é visto por Deus, ele escutou, a preocupação, de duas mulheres, com a pedra, Mateus capítulo 28, versículo 1, 2 e também o 3, vai dizer que, quando as mulheres, saíram de manhã, tinha acontecido, um grande terremoto, olha que alguém, diga assim, grande terremoto, aí Mateus, vai explicar, e vai dizer assim, porque um anjo, desceu, para remover, a pedra, dá uma olhada, para o pastor Marcos, lá vem duas mulheres, conversando assim, dizendo assim, a gente está até indo lá, mas não tem força, para remover a pedra, não tem ninguém, para remover a pedra, tem soldado na frente, tem selo romano, aí Deus lá, dizendo assim, o problema é pedra, já tirei, já tirei a pedra, eu escuto, eu escuto, o que você pensa, ei, aí Marcos diz, que quando elas chegaram, na frente do sepulcro, a pedra, tinha sido revolvida, aí ele usou, uma preposição aí, no Cullion, é, é, Ana Cullion, quer dizer, tirou daqui, e empurrou, para cima, as mulheres, chegou lá, já não tinha soldado, já não tinha selo, já não tinha pedra, duas toneladas, quase duas toneladas, era melhor empurrar, no sentido que ela desse, não, o anjo olhou assim, disse, se é para Deus, se é para impressionar, se é para renovar alguém, eu vou fazer, de um jeito espetacular, eu vou remover, a pedra para cima, aí ele rolou, a pedra para cima, só para aquelas mulheres, chegarem assim, cadê a pedra, cadê a pedra, Lucas escreve, diz, quando as mulheres chegaram, a pedra, tinha sido removida, aí agora, ele não vai usar, mais Ana Cullion não, vai usar outra preposição, Apu, Apu Cullion, quer dizer, foi tirada, para o lugar, distante da sua origem, o anjo pegou e disse, eu vou levar mais para lá, e deixou aqui, agora lembra, como o João narrou, a chegada de Pedro e Tiago ali, disse que eles vieram correndo, Pedro, João chegou, olhou, mas não entrou, Pedro chegou depois, olhou e entrou, e saiu dizendo assim, João, está aí dentro mesmo não, ninguém vê falar de pedra mais, ninguém fala de pedra, porque, João quando vai escrever sobre a pedra, ele vai usar outro termo, não é Cullion não, ele vai usar Airo, nem Ana, nem Apu, ele vai usar Airo, que quer dizer assim, pegou e levou embora, eles chegaram lá e diziam assim, aqui tem uma pedra antes, eu não me lembro de uma pedra aqui na frente, eu não me lembro de uma pedra aqui na frente, pode voltar e avisar, que ele já ressuscitou, e a esperança, está de volta, tem três mulheres na frente do sepulcro, com a mão na cabeça, onde colocaram ele, onde colocaram ele, o anjo disse, para de procurar o vivo, no meio dos mortos, ele já não está mais aqui, ele já ressuscitou, vai lá e avisa aos discípulos, e também a Pedro, e também a Pedro, antes de eu voltar para o texto aqui, aqui dentro tem discípulos, e também Pedro, quem é essas pessoas, o que difere essas pessoas, são aquelas pessoas muito próximas, destemidas, que não tem medo de apanhar um soldado romano, ficar na frente do sepulcro, para ver onde colocaram ele, e tem aquelas que ficam seguindo Jesus de longe, e tem aquelas que na hora do pega-paca-pá desaparecem, esses são os Pedro da vida, são aqueles que estão bem próximos, porque tem gente aqui dentro, meu irmão, que está andando com os pés na terra, e a cabeça dentro do céu, tem gente que está andando, arrastando a cabeça no chão, pedindo misericórdia, e tem gente que nem sabe para onde está indo, aí Jesus diz assim, vai aos discípulos, vai aos que estão bem, os que estão mais ou menos, e naquela noite de domingo, vai a quem está bem distante, e avisa lá, que eu já ressuscitei, e eu vou aparecer, avisa lá, que a esperança vai voltar, e eu vou trazer você de volta, para aquela maneira que você adorava, eu vou trazer você de volta, para um jeito gostoso, e me buscar na madrugada, se prepara, porque Deus, vai gerar experiência, para você depois desses dias, então adore a Ele, porque Ele, já, ressuscitou, vai, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória que Ele merece, dá glória que Ele merece, se eu não acredito, que Ele ressuscitou, se eu não acredito, que Ele ressuscitou, não acredito no Espírito Santo, aí Paulo diz assim, olha, porque o nosso Evangelho, não só foi somente em palavras, mas foi em poder, mas uma construção aditiva, adversativa, e no Espírito Santo, não deixo você só, não deixo vocês só, eu não deixo a sua casa só, pastor Marcos, não consegue estender muito a voz, como antes, pastor Marcos, de vez em quando, dá um parafuso aí, eu pergunto a minha esposa, para onde é que a gente está indo, de vez em quando, não aguento nem respirar direito, ferir o corpo, deu um tilto na mente, foi do dia 4 ao dia 22 de maio de 2020, muito ruim, mas o Espírito Santo continuou do mesmo jeito, o Espírito Santo continuou do mesmo jeito, de lá para cá, da tua segunda chance, até a noite de hoje, você já levantou, já caiu, já levantou, já caiu, já chorou, já sorriu, já entrou, já saiu, você já duvidou, você já acreditou, você teve a esperança, já perdeu a esperança, a porta já abriu, a porta já fechou, o dinheiro já sobrou, o dinheiro já faltou, perdeu algumas coisas, outras ganhou, mas o Espírito, continua do mesmo jeito, continua da mesma maneira, continua da mesma essência, continua no mesmo poder, então se alegra, porque ela está aí dentro, só quem tem o Espírito Santo de Deus, dá glória para ele, só quem tem o Espírito Santo de Deus, exalta o nome dele, exalta com poder e glória, porque o nosso Deus está aqui, eu vou te dar um minuto para você dar glória, vai, vai, fecha teus olhos e começa a dar glória, começa, eu vou dar um minuto para você, eu vou deixar, eu vou marcar aqui agora, pronto, pronto, vai, adora aí, em um minuto, você dá glória, Deus vai restaurar a tua espécie, a tua glória está acabando já, está acabando a tua glória já, pelo menos o teu minuto não acabou ainda não, chama aquele que está vivo, dentro de você, ele estará aí, dá glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, você que já tem um dono de falar em língua estranha, abre a boca e fala, porque tem idiomas, variados para Deus, encher a gente hoje, se eu fosse você, eu dava glória, tem um minuto, falta três segundos, dois segundos, dá glória para ele, porque tem coisa acontecendo, aleluia, ele está em você, usa isso, Paulo ainda diz mais, capítulo 1, versículo número 7, de maneira, de maneira, ou melhor, seis, e vós fostes feitos nos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra, em muita, tribulação, com gozo, do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, agora recorda, não foi fácil pregar para vocês, mas vocês são uma igreja sadia, ele está dizendo para o povo de Tessalônica, foram três sábados, em três sinagogas, Paulo pregou o Evangelho, e levantou uma igreja muito forte, eu me lembro, Cássio, que eu fui pregar na igreja, 33 anos, não vou ser breve, ou melhor, não vou ser longo, estendido, eu fui pregar 33 anos, na igreja, na Avenida do Arte Coelho, festa e ciclo de oração, se você perguntar o tema daquela mensagem, até hoje eu não lembro, mas eu acho, que foi a melhor mensagem, que eu preguei em toda a minha vida, irmão, cheguei naquela igreja, que eu acho, que o povo daquela igreja, procurou umas asas, nas minhas costas, que eu cheguei com um sorriso, engolindo a orelha, irmão, eu preguei de um jeito, que se eu tentar pregar de novo, eu não consigo, eu tinha feito um acordo com Deus, na porta da igreja, não contarei nada, até o culto acabar, eu fui pregar naquela igreja, minha filha estava internada, ela se internou na sexta-feira, era uma quarta-feira, uma terça-feira, perdão, ela estava internada, sexta, sábado, domingo, segunda, e era terça-feira, eu passei, todos esses dias, no hospital, sem ir em casa, eu tinha voltado, um culto em Campina Grande, até a roupa que eu estava, eu fiquei lá, a minha filha estava, com antibiótico na veia, o médico disse, se ela fica viva, se ela fica viva, vai vegetar, procurem logo, auxílio psicológico, para ajudar vocês, e terapias, para cuidar de pessoas, que se sua filha, ficar viva, ela vai, vegetar, e naquela hora, meu coração disparou, a minha filha, este é um milagre, eu era paralítico, Jesus me levantou, eu perdi a capacidade, de ter filhos, quando eu fiquei paralítico, me casei com a minha esposa, Andréa, que era estéreo, e nasceu estéreo, nasceu estéreo, e minha filha está internada, no hospital, e o médico dizendo assim, se ficar viva, eu do lado de fora, na chuva, sentado no capô do carro, perguntando Deus, e a promessa, ela fica botando Deus, querendo, na nossa cabeça, pressionando a Deus, e a promessa, e Deus não dizia nada, até que eu recebi o telefonema, recebi o telefonema, o pastor diz, Marquinhos, tudo certo para hoje à noite, eu ensaiei a resposta, eu ia dizer, não pastor, eu não tenho condições físicas, psicológicas, nem espirituais, de pregar, quando ele disse, tudo certo, eu disse, tudo certo, tudo certo, ele te espera lá, e desligou, eu liguei para dentro do hospital, quero falar com a minha esposa, já liguei chorando, Andréa, aconteceu uma tragédia, ela disse, calma, eu estou diante dela aqui, ela está nos aparelhos, mas está viva ainda, disse, foi não, foi aqui fora, ela disse que foi, eu falei ao pastor, que a pregar, eu não tenho condição, ela disse, calma, calma Marquinhos, calma, calma, me escuta, ela disse assim para mim, olha, vai, vai lá e prega, vai para honrar o teu Deus, vai para honrar o teu Deus, eu disse, Andréa, escuta, ela disse, se tua filha estivesse bem, e tu fosse para um culto, sem levar ela, o que ela fazia? Esté subia, maiorzinha do que a filha do Cássio, ela subia no sofá, e pegaram a minha bochecha assim, eu acho que foi a mãe dela que ensinou isso, ela pegaram a minha bochecha e dizia assim, pai, dê uma boa palavra para a igreja, viu? Eu disse para a minha esposa, ela diria isso, ela fez, então vai primeiro por Deus, em segundo pela tua filha, eu disse, Andréa, eu creio tanto na tua palavra, que eu vou levar a sapatilha dela, porque quando eu voltar, quando eu voltar, minha filha não via, não andava, não conhecia, não enxergava, nem falava, ela estava parada, eu disse, quando eu voltar, minha filha vai me conhecer, vai me ver, vai me ouvir, vai falar, e vai andar, vai andar, Paulo está dizendo, olha, renova aí a mente de vocês, renova a fé de vocês, porque vocês foram criados, e gerados, nas tribulações, não foi fácil, mas nasceu, eu vi um escritor dizendo que, o povo de Tessalônica, foi gerado, foi gerado, no sofrimento, nasceu, na tribulação, e na perseguição, e cresceu, num ambiente hostil, mas desenvolveu, quem disse assim, não vai, vai, quem disse, não vai dar certo, vai dar certo, deixa eu tirar minha filha do hospital, para não deixar ela lá, sabe o que acontece, fui lá, preguei, meu irmão, daquele jeito, quando eu preguei, a lágrima escorrendo, imagina aquela igreja dizendo, você que é pregador, chora com a própria pregação, imagina, olhando, dizendo, você é um pregador de mão cheia, o coração apertado, e a minha cabeça só na minha filha, e se eu perguntar, como é que eu estava pregando, a gente sabe como, era ele, é ele comandando tudo, acabou o culto, quando eu vi que a igreja chorava, e dava glória, no emocional, aí, nos irmãos chorando, porque estavam emocionadas, eu disse, agora é hora de parar, voltei, passei o microfone, o pastor, o pastor tocou a campanha, e disse, enquanto Marquinhos pregava, Deus falou comigo, eu disse agora, é a minha resposta, aí ele disse, Deus falou para mim, que hoje era a noite das coisas, das causas impossíveis, e se é uma pessoa que vai orar, é ele, eu disse, não, 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 vai orar, eu não sei porquê, mas é você, eu disse, eu vou contar a igreja, porquê, eu vim para cá, e eu deixei a minha filha, hospitalizada, assim, assim, assado, eu disse, mas tem uma coisa, anote o número do meu telefone aí, que eu vou voltar agora, no meu carro está a sapatilha dela, eu disse a minha esposa, que quando eu voltasse, minha filha, ia me ver, ia me ouvir, ia falar, ia enxergar, ia andar, então vamos orar, começamos a orar, meu irmão, começamos a orar, gerando na tribulação, não, meu irmão, gerando na tribulação, começamos a orar, começamos a orar, aí já tinha gente dando glória aqui, já tinha gente dando glória ali, falando ali, aí veio o Espírito Santo, mesmo na tribulação, o Espírito Santo chega assim, e diz, eu não deixo você só na sua tribulação, eu não deixo você só nesse momento, eu sei que você está fardado, mas está doendo, eu sei que essas coisas não estão boas em casa, mas eu não deixo você só não, gerados na tribulação, terminei a oração, meu irmão, entrei no carro, fui embora, e a sua da minha filha, quando foi chegando perto, fui reduzindo, eu já comecei a mente pensar, será que vai dar, será que vai nadar, a gente é humano, fui chegando perto, peguei a sapatilha dela, e veio de eu deixar a Bíblia, no carro deixei não, entrei com a Bíblia e tudo, nem gravata, fui puxar a porta, que era de vidro, quando eu vou puxar, ela estava um pouquinho, faltando um óleozinho, não sei se coloca a óleo em vidro, em porta de vidro, você fez o barulho, do corredor do quarto, uma voz gritou, fina, disse assim, papai, é o senhor que está chegando, eu não sabia, se eu falava a língua estranha, se eu chorava, se eu pulava, eu disse, sou eu, ela vem aqui agora, quando eu cheguei, ela estava magrinha, ela perdeu sete quilos, só os ossinhos de fora, balançando as pernas, andei a chorando, eu disse, André, o que houve? ela disse, faz uns 25 minutos atrás, que ela estava apagada, ela abriu os olhos, arrancou os aparelhos, e disse, cadê meu pai? Cadê meu pai? Eu quero andar com meu pai, dá glória para ele, dá glória para ele, recorda, que Deus te gerou, no meio das tribulações, seja renovado aí, seja renovado, Deus está fazendo uma coisa grande, está doendo, mas ele está gerando, está apertado, mas ele está gerando, no meio da tribulação, ele está gerando, ei, cheguei lá, ela magrinha, aí ela, quase sem voz, pai, eu quero andar, eu disse, a sapatilha está aqui, eu disse, papai vai colocar no teu pé, coloquei no pé dela, eu disse, olha meu amor, quando eu colocar você no chão, faz cinco dias que você não anda, está muito fraca e magra, então é normal que você não aguente ficar em pé, ela disse, mas eu quero andar, eu disse, então vai andar, eu disse, faz o seguinte, segura na minha mão, segura na minha mão assim, eu disse, olha, quando o papai der o primeiro passo, que eu puxar a perna, você dá um passo e puxa a sua, se você sentir que vai cair, lembra que o pai está segurando na mão, e pronto, peguei ela, menina assim, deu o primeiro passo, quando eu estiquei a perna direita, que puxei, eu disse, vem, quando ela esticou assim, meu irmão, ela foi no chão, fraca, foi no chão, ela segurou com as duas mãos, olhou para mim, com aquele olho fundo, magrinho, tinha perdido sete quilos, olhou para mim, disse assim, o pai está segurando na mão, eu disse, o pai está segurando na mão, deu o primeiro passo, deu o segundo passo, ela repetindo, o pai está segurando na mão, disse, pai está segurando na mão, foi dando mais um passo, mais um passo, a gente foi para o corredor, Andréa chorando, olhando, no final do corredor, ela disse, pai, olha que a gente já andou, será que eu posso pular? eu disse, minha filha, se você pular, o pai pula também, ela pulou e pula até hoje, anda até hoje, sabe por quê? O pai está segurando, na mão, adora, adora, vale a pena adorar, eu não sei se está alegre, ou está sofrendo, mas adora a Deus, porque Ele está gerando você, aleluia, aleluia, recebe o milagre de Deus, aí na tua vida, agora, eu não sei se você vai botar a enfermidade, para fora, aqui e agora, eu não sei, eu não sei, eu não sei se alguém que está assistindo a gente, vai ser curado agora em casa, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que cura na segunda, na terça, na quarta, no sábado, em dia de domingo, na transmissão, aqui presente, aí na galeria, se prepara, a cura de Deus, vai alcançar você agora, em nome do Senhor Jesus, seja curado, seja curada agora, se tiver alguém de mulher, está aí do teu lado, toca nele, diga assim, levanta e anda, tinha algum cadeirante aí, tiver com vergonha, ou não tem coragem, a gente te puxa, mas o milagre de Deus, vai acontecer, porque ele está gerando, dentro do sofrimento, crentes fortes, ele está forjando, uma juventude valiosa, ele está formando, gerando jovens, opreiros, nós pastores, está gerando, uma geração, permita a redundância, gerando, uma geração de gente, de cabeça erraguida, que não tem medo, de satanás, mas a gente vai sair, cheio, do Espírito, Santo, de Deus, sabe porquê, meu irmão, deixa eu ir concluir, deixa eu concluir, sabe porquê, porque o apóstolo Paulo, diz que quando você menos esperar, o que vai ser visto em você, é valioso demais, capítulo 1, versículo 7, diz, de maneira, que fostes exemplos, para todos os fiéis da Macedônia, e da Acaia, tem alguém que só veio hoje, porque você veio, tem alguém que só está aqui, porque você está aqui, tem alguém rapaz, que quando você às vezes pensa, ninguém gosta de mim, ninguém me vê, não se acha importante, quando estiver pregando aqui, não, não aqui é o uso de Deus, mas tem alguém que tem você, como referência, exemplo, um exemplo, não é fácil, para nenhum jovem, nenhum adolescente, nem alguém na mocidade, em caminhar nesses dias, caminhar é difícil, é difícil, a gente não está brincando não, de pressionar ninguém não, mas a gente não pode mimar, a sua fraqueza, não pode ser mimada, a sua fraqueza, nem Deus quer isso, sabe porquê meu irmão, lembra quando o João Batista, ele estava preso, João Batista está preso, sabe o que acontece, dois discípulos dele, vai até João Batista e diz, ele no cárcere, João, tem aquele Jesus que tu batizou, nas águas, vou ilustrar, a igreja dele está cheia, ele está batizando tanta gente, que está cheio lá, João olha assim, para eles, vai lá e pergunta, se é ele mesmo, ou a gente deve esperar outro, sabe o que o João queria, ele queria, que os discípulos dele voltassem, e Jesus dissesse assim, avisa lá João, que eu estou lembrado, que ele está preso, João queria um mimo, João queria que, Jesus mandasse recado para ele assim, estou vendo tudo, que você está passando, viu João, vou te tirar da cadeia hoje, viu João, João Batista está esperando isso, porquê João Batista está esperando isso, porque sabe quem pregou, que Jesus vinha, João Batista, João Batista queria entrar pregando, foi a ordem de Deus, disseram aqui, você não entra, ele foi pregar lá fora, o povo quando ia ver João Batista, na beira do Jordão, da praia do Jordão, quando chegava lá, está um homem vestido, de pele de bicho, com um gafanhoto assim, olhando o meu silvestre, comendo, eu vim ver isso aqui, foi, não tinha nós abrimos este culto, não, em ter nome é Jesus Cristo, não tinha um grupo de louvor na frente, não, não tinha Cássio cantando, não, João Batista levantava, já com aquela palavra mansa, raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ilha futura, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ajeita, endireita as vossas veredas, era João Batista pregando, só era mensagem assim, meu irmão, e a praia cheia, a praia do Jordão era margem, cheia de gente, chegava crente fiel, crente fiel, chegava adulto, chegava tudo, e ele ficava apontando o dedo, é adulto, Deus vai cobrar, vai cobrar, e o pessoal ficava trincando os dentes, um dia eu ainda mato esse homem, e ele continuava pregando, aí daqui a pouco começa o murmurinho, será que esse é Jesus que a gente está esperando? Aí o Espírito de Deus vai lá no coração de João, e faz João escutar, aí João já vira para trás e diz, opa, eu não sou quem vocês estão esperando, eu anuncio um, que é maior do que eu, o que vem aí, ele é maior do que eu, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim, ele batiza com o Espírito Santo, e com fogo, ele é tão grande, e tão poderoso, que eu não sou digno de desatar, as alparcas dos seus pés, melhor ainda, ele vem com a pá na mão, para na eira, enfiar, e separar a palha boa, a palha ruim, o trigo do joio, ele vem aí, ele vem aí, olha aqui pastor Marcos, quando João olha para frente, meu irmão, quem vem? Lá vem Jesus, coração de João, acelera, imagina mesmo, você prega, canta para Jesus, e Jesus deixar de vir para uma festa dessa, é uma coisa séria, ai não, a gente não está vendo, mas ele já está aqui, a gente não está entendendo, mas ele está escutando tudo, ele já chegou na nossa festa, ai João viu, lá vem ele andando, na direção de João, lá vem ele andando, lá vem ele andando, quando ele chega junto de João, João quer ser batizado, João diz não, a Jesus diz assim, cá entre nós João, cumpre a profecia, e me batiza, batizou Jesus, quando ele levanta o céu, começa a se mexer, João começa a apontar, olha, olha, lá vem a pomba descendo, pousou no ombro de Jesus, e aquela voz bradou, este é meu filho amado, a quem me comprasa, o sorriso de João, desse tamanho, valeu a pena pregar, valeu, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que dias depois, Jesus passou de novo, e João viu, o supervisor da obra passou lá, João me batizou, mas eu estou aqui de olho, a obra continua, sabe o que acontece, João começa a ser perseguido, mas agora ele sabe, batizei o filho de Deus, é amigo meu, é meu primo, Jesus está batizando, fazendo milagre, pregando, e João está preso, dá tristeza ou não dá, meu irmão, dá, dá ou não dá, olha aqui ó, eu vinha contando ao Cássio, vou encerrar agora, pastor, eu vinha contando ao Cássio, eu vivi um momento de dificuldade, que não cabe o público, ser lembrado, uma das pessoas que me aconselhou também muito, foi o pastor Agábio, e eu vivi um momento muito difícil da vida, um momento muito difícil, e eu não tinha para onde correr, e nem a quem recorrer, as ajudas que tinha, o pastor Agábio foi uma delas, mas dois pastores amigos meus, que Deus guardou os dois, na pandemia, eu sabia das tarefas do pastor, vez por outra ele falava, mandava mensagem, e sabe o que acontece, meu irmão, eu disse, a única maneira que me resta é orar, quem sabe que tem hora que a gente não consegue orar, tanta dor, eu disse, Deus eu vou orar, eu me mudei de cidade, mudei de cidade, fui morar em uma cidade muito fria, que eu orava de madrugada, com duas meias, luva, touca, casaco, mas eu disse a Deus, eu vou orar, estou escrevendo um livro, não sei se vou publicar, esse livro é o meu refúgio, pelo menos estar desabafando, que eu fiz um acordo com Deus, púbito não se desabafa, se prega, e eu simplesmente estou escrevendo, e isso vai, saindo exalando, se vai ser publicado um dia, com questões biográficas, não sei, não posso dizer, mas estou escrevendo, o título do livro é, em 446 dias, foi o tempo que eu passei orando, foi exatamente o tempo que eu passei orando, irmão, 446 dias, você fala muita coisa para Deus, fala ou não fala, tem dia que você só uiva, e tem dia que você está lá, olha, a madrugada inteira, eu me lembro de todos os dias, dos 446 dias, mas chegou o bendito dia, de Deus falar comigo, eu fico desligando, ele está, Glória, Glória, acabou, e eu fico, e eu peguei, passei, qualquer coisa, eu uso esse aqui, e sabe o que aconteceu, meu irmão, chegou o grande dia, estou lá, entre 3 horas, e 3h44 da madrugada, eu estou de joelho na sala, tudo fechado, porque a neblina batia, e a gente tinha que fechar as janelas, para não entrar na casa, que baixava muito a neblina, eu morava em um monte, muito alto, esse lugar tem 7 montes, eu morava em cima de um deles, o frio lá chegava por noite, 10 graus, por noite, irmãos, eu estou lá orando, esposa no quarto, filha no dela dormindo, sabe aquele vento que entra, quando tudo está fechado, eu na sala, eu disse, é ele que vem aí, é, é ele, irmãos, eu já me preparei, para ouvir a voz de Deus, falar comigo, eu disse, agora que ele vem, agora ele vem, eu já fui começando a dizer, como eu queria ouvir Deus, eu disse, é assim, quando vinha falar comigo, olha Senhor, lembra de tudo, seja prolixo o máximo que puder, não tem problema não, mas repita, eu quero ouvir o Senhor dizendo assim, eu vi quando começou, eu vi quem te acusou, eu vi quem se levantou, ilustrativo, eu vi quem se levantou, eu vi quem te vendeu, me diga tudo, desses dias todos, são mais de 400 dias, eu orando aqui, eu quero ouvir tudo, lá vem aquele vento, meu irmão, quando ele vem chegando assim, olha, eu saí de sobre os joelhos assim, eu me inclinei para trás, aliás, fiquei ereto para trás assim, esperei, e disse, eu disse, fala Senhor, que o teu servo ouve, aquela voz, aquela voz mansa, chegou para mim e disse assim, deixa que eu resolvo, eu disse, Deus, só isso, eu pedi para o Senhor ser prolete, se pudesse, eu venho monocílago comigo, deixa que eu resolvo, só isso Deus, Deus nem respondeu mais, eu já me levantei outro dali, porque quando ele chega para resolver, ele resolve, ei, ei, era assim, eu esperando que Deus fizesse assim, calma Marquinho, calma, eu vou te ajudar, eu vou pegar todo mundo que falou de você, Deus diz, eu confio ou não confio, é assim, simples, João Batista, Senhor, e agora? Vai lá e pergunta a ser ele mesmo, quando os discípulos chegaram lá, pegaram a brecha, encerram agora mesmo, de verdade, disseram, Senhor, nós somos discípulos de João Batista, e ele mandou a gente perguntar, é tu mesmo ou a gente espera outro? Jesus olhou assim, disse, eu sei o que João está querendo, quer mimo, quer que eu diga para ele, que vai parar agora, vem para cá vocês dois, fica aqui de lado, Jesus disse, cadê os coxos? Traz os coxos para cá, fila dos coxos aqui, paralíticos aqui, põe os cegos nesse lado, põe os surdos aqui nesse lado, põe os que precisam de cura e libertação, nesse lado aqui, ele começou, no meu nome seja curado, no meu nome levanta, no meu nome seja curado, no meu nome levanta, ele olhava para trás, ele está vendo aí? Fica de olho, fica de olho, seja curado, seja curado, seja restaurado, seja renovado, fica de olho aí, fica de olho, seja restaurado, seja renovado, está vendo aí? Vai lá e avisa, vai lá e avisa João, que o que ele começou a pregar, eu estou dando continuidade, sabe qual foi a maneira do renovo aí? Avisa lá, que o que você tem anunciado, o que tem que ser dedicado a fazer, está registrado, e ele vai trabalhar naquilo que você confia, ele vai trabalhar, deixa eu botar esse aqui, porque eu acho que esse aqui também vai falhar, obrigado, olha, então eu quero encerrar dizendo assim a você, não foi o que eu falo demais, é a hora de encerrar, olha o que eu quero dizer a você é o seguinte, você virou exemplo, isso não vai te isentar e dar uma carteira de, não vai chorar mais, não vai sofrer mais, no colégio, só porque você é crente, na faculdade, não vai dizer que você não vai ficar no cantinho lá, escanteado, porque vai ter um professor que vai te desafiar para um debate, mas o Senhor está dizendo aqui, olha, você é exemplo, você é exemplo, o mundo quer arrancar o que tem dentro de você aí, mas você é exemplo, o mundo quer desvirtuar a tua santificação, mas você é exemplo, o mundo quer abalar você emocionalmente, mas você é exemplo, e Deus vai fazer você levar essa obra adiante, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo só vou ler, o apóstolo Paulo disse assim, porque em voz, soou a palavra, fluiu, fluiu a palavra, quem diria que não ia sair nada daí, de vocês, a palavra, olha, fluiu, a palavra fluiu, sabe por quê? Porque houve convenção de verdade, deixaram os ídolos, abandonaram o próprio ego, e agora, sabe o que vocês fazem? Vocês estão esperando, a vinda, do Filho de Deus, que morreu, mais ressuscitou, e vem aí buscar a sua igreja, deixa eu ver quantos acreditam nisso aqui, se você está com a sua Bíblia aberta, e deseja fechar, faça isso por gentileza, só se você quiser, por gentileza, entendo o pastor Marcos falando, é só se você quiser, segura a mão de alguém, só se você quiser aí, só se você quiser, Deus abençoa do mesmo jeito, sem segurar a mão, está certo? Deus abençoa do mesmo jeito, sem segurar a mão, aí na galeria, do mesmo jeito, da mesma sorte, Deus abençoa do mesmo jeito, sem segurar a mão, se segurou, abençoa, e se não segurou, abençoa também, eu vou contar de 1 até 3, eu vou encerrar a minha fala, quando eu disser 3, você diz assim, Maranata, é fácil ou não é? você vai ser renovado, pela esperança de que ele venha, agora faz isso com a alma, convida a alma mesmo, porque enquanto você estiver dizendo Maranata, eu não sei se ele vai te batizar, e também dar o dom de falar em línguas estranhas, não sei se ele vai quebrar as cadeias, mas eu faço esse pedido, quando eu disser 3, você grita bem, ato com a mão dessa pessoa assim, diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus, está certo assim? Tem pecado nisso? É difícil isso? Alguém vai deixar você crente por causa disso? Mas alguém pode se converter essa noite ainda, quando eu disser 3, você levanta a mão assim nessa altura, a mão dessa pessoa e diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e manda muita glória para ele, está pronto? Se tiver vergonha não faz, que eu não quero te constranger a isso, mas se quiser fazer com vergonha e tudo, fecha os olhos e usa essa boca aí, esse fôlego que Deus deixou reservado e preservado o teu pulmão, e diga bem alto, Maranata, ora vem Senhor Jesus, está bom? Quando eu disser 3, respira fundo aí, se conecta com Deus, quando eu disser 3, você diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e manda bastante glória, 1, 2, 3, Adora a Ele, Pouca glória não resolve, Pouca glória não resolve, Pouca glória não resolve, mais, 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 eu não estou te pedindo uma coisa exagerada não, só glória, só aleluia, só glória, só aleluia, ah, se Ele viesse agora, se fosse você, aumentava o volume da tua glória, porque a graça de Deus vai tomar mais uma vez este lugar, vai tomar mais uma vez este lugar, esquece os problemas agora, só dá glória para Ele, só dá glória para Ele, Maranata, mais glória, 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 E aí